48.500.298.2012.95 Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará-SA em face do autoinflação 46 de 2013 da SFF que aplicou penalidade de multa em decorrência do oferecimento de bem vinculado aos serviços sem anuência para penhora como forma de garantir a execução judicial Diretor-Relator, Dr. André Piptoni Em 16 de abril de 2013, a SFF lavrou o auto de infração número 46 aplicando a CELPA multa de R$ 668.000,00 aproximadamente pelo fato de ter ocorrido o oferecimento de bem vinculado ao serviço sem anuência para penhora e garantia de execução judicial A tabela 1 apresenta a não conformidade e o respectivo enquadramento Então foi uma não conformidade é deixar de submeter a anuência prévia do anel da ação em garantia de bem vinculado à concessão e uma multa de R$ 668.000,00 aproximadamente E resignada com a atuação, em 2 de maio de 2013 a concessionária de distribuição CELPA interpôs recursos sustentando que a recorrente enfrentara grave situação econômica e financeira e passara por período de transição até a transferência do seu controle societário Aponta a CELPA que a natureza da fiscalização deveria ser educativa com caráter pedagógico Alega também que a conduta objeto da autoinfração não teria surtido efeitos, pois não houve cessão de bens nem eles foram retirados do serviço público Aduz que os bens foram oferecidos a penhora em situação emergencial e excepcional para evitar que suas contas fossem bloqueadas em razão da crise financeira pela qual passava e alega também que a multa seria desproporcional e não isonômica se comparada com o precedente em que se aplicou um percentual de 0,004% da dosimetria Em juízo de reconsideração, a fiscalização econômica e financeira da ANEL, a SFF reduziu a multa para R$ 89.000,00 aproximadamente Em 17 de março de 2014, o processo foi redistribuído a esta relatoria tendo em vista o término do mandato do diretor Edivaldo Santana Em 24 de junho de 2014, instei à Procuradoria a se manifestar e essa o fez pelo parecer 255, pelo qual opinou pela manutenção da infração administrativa prevista no artigo 6, inciso 5º da resolução 63 de 2004, dando-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os percentuais levados em conta na dosimetria nos moldes fixados pela SFF em seu juízo de reconsideração, é o relatório Procuradoria Esse também é um daqueles casos que são didáticos porque aqui a CELPA foi multada nesse alto de infração 43 de 2013 por dar um bem, que é um bem imobilizado na prestação de serviço como penhora para garantir a execução fiscal judicial sem anuência da ANEL Essa conduta foi tipificada no artigo 6º, inciso 5º da resolução 63 que é de efetuar a cessão ou transferência de bens vinculados a serviço ou a qualquer título, dá-los em garantia sem anuência prévia da ANEL No recurso, a concessionária alega que nesse período ela passava por uma transição do seu controle e que o bem não foi efetivamente alienado, mas apenas indicado para penhora e que não houve nenhum dano O que a Procuradoria examinou, refutando os argumentos da concessionária foi primeiro, como é natural, asseverar que esse momento de transição de transferência de controle não é apto para desconstituir a legitimidade da autuação E que também, já examinando aqui o mérito que a penhora é um mecanismo de garantia ou adiplemento do credor que tem um título judicial ou extrajudicial e que vai individualizar dentro da esfera de patrimônio do devedor o bem para satisfazer aquela dívida Então isso efetivamente, ainda que essa penhora não seja depois convertida na transferência alienação desse bem do ponto de vista financeiro, fica um risco envolvido para a atividade que não é possível, dado que esse bem embora de posse, administração e propriedade da concessionária ele é um bem reversível à união ao final da concessão e necessário para a prestação do serviço Por essa razão, a Procuradoria afasta os argumentos colocados pela empresa e opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para, nos moldes fixados pela SFF em seu juízo de reconsideração ajustar a dosimetria da pena Conhece-se do recurso, esse que foi atendido o critério de admissibilidade quanto ao prazo de interposição de 10 dias estabelecido na norma E sobre a alegação preliminar de que a recorrente Então, sobre a alegação preliminar de que a recorrente enfrentava contexto crítico Cabe endossar o entendimento da Procuradoria de que o novo controlador assumiu a CELPA mediante o pagamento de valor simbólico e a transferência não o isentou de compromissos financeiros incorridos incluindo penalidade por condutas irregulares anteriormente cometidas Não procede também o argumento de que não ocorreu a cessão de bens A fiscalização busca evitar a ocorrência de danos potenciais ao serviço Segundo a Procuradoria, oferecer um bem vinculado a um serviço público a penhora A penhora, inegavelmente, representa colocar a titularidade deste em risco Uma vez que este passa a responder pela sobrevivência de uma execução Pela solvência de uma execução Assim, mesmo que a penhora não tenha gerado prejuízos concretos Cabe penalizar a CELPA pelos riscos assumidos em fração que não se pode enquadrar como de pequeno potencial ofensivo Já o contexto abordado nas razões recursais A dosimetria revista em juízo de reconsideração adequou a multa aos precedentes da ANEL Em suma, a não conformidade foi corretamente enquadrada pela SFF E o ajuste na dosimetria já refletiu as circunstâncias que envolveram a infração Não cabendo converter a multa em advertência Diante do exposto, considerando que consta do processo 48500000298-2012-2095 Voto por conhecer do recurso interposto pela CELPA Em face do auto de infração 46, lavrado pela SFF E dá-lhe parcial provimento, na forma do juiz de reconsideração Fixando a multa em R$ 89.174,75 A ser recolhida, conforme a legislação vigente, é o voto Em discussão Em votação, voto com o relator Também acompanho o relator Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer do recurso interposto pela Central Elétrica do Pará Em face do auto de infração número 46, 2013 Lavrado pela Supra-Intense de Justificação Econômica e Financeira E dar-lhe parcial provimento, na forma do juízo de reconsideração da SFF Fixando a multa em R$ 89.174,75 A ser recolhida, conforme a legislação vigente E dar-lhe parcial provimento, na forma do juízo de reconsideração da SFF